Três passos para superar as crises. E quem não está vivendo ou já viveu crises? Situações que fogem do nosso controle, mas elas não são o fim. Isso não pode te dominar. É isso que o Senhor hoje vem te levantar, Ele fez essa palavra. Essa oração profética chegar até você. Para isso, a crise não é o fim. Jesus vem te ensinar a superar. É hoje. Quer saber como? Pois vem, porque Jesus vai te entregar. Avante? Vamos com tudo. Santo dia, minha amada, meu amado. Já chega deixando o teu like na nossa oração profética. O Senhor abençoa aquele que abençoa. Então já vai abençoando. Livremente. Copia o link, manda para todo mundo, os grupos, você sabe. Faz um post aí no seu Facebook. E muito importante, se inscreve aqui no canal e aperta o sino para você ter acesso a tudo que o Senhor quer te entregar aqui na nossa missão, Exército de Deus. Eu entrego cada vida inscrita aqui no nosso canal, no nosso apostolado, no altar do Senhor, para que seja abençoado você e a sua família. Se inscreva no canal. Amém? Pega o seu planner espiritual e aqui você vai notar exatamente tudo que o Senhor vai lhe entregar para superar. Avante. Nós vamos ouvir. Nós vamos proclamar. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Senhor, que sua palavra esteja em minha mente para eu vivê-la. Em meus lábios para proclamá-la. Em meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração. O Senhor diz assim. Quando então Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar. A ponto de o barco ser coberto pelas ondas, Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos. Estamos perecendo. Por que tem desmedo? Fracos na fé? Respondeu o Senhor. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande calmaria. E eles ficaram admirados e diziam, Quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha amada, meu amado. Essa palavra é demais. E tem três valiosas lições para a gente aprender. A superar os momentos de crise. Olha como esse Deus é bom. Anota tudo aí. Primeiro, confie na presença de Deus. Jesus, em meio à fúria do mar, permanece calmo e confiante. Olha isso. Ele sabe que Deus está no controle, mesmo quando o desespero vem. Não se esqueça. Deus está vendo tudo. Tudo. Segundo, busque a vontade de Deus. Ah, esse é o passo. Seu obediente, minha amada, meu amado, é poderoso, é santo, é ungido. A força está aí. A obediência te faz vencer. Obedece à vontade de Deus e não erra. Terceiro, abrace a paz de Cristo. Cante, louve, ore. Gaste tempo, sabe, com silêncio em Deus, meditando a palavra. Nós queremos ter intimidade com tantas pessoas. Mas a mais importante é a intimidade com Deus. E é através da intimidade com Deus que Ele nos fará de intimidade com outras pessoas. Se relacionar em paz. Essa meditação vai te acalmar. E vai te fazer superar todas as crises, uma após a outra. Toma posse e pede ao Senhor diante disso. Pede, Senhor, eu preciso confiar absolutamente. Eu preciso querer a Tua vontade. Tantas vezes eu posso parecer como os discípulos que focaram, Senhor, no fato de Tu estar dormindo. Mas não no fato de Tu estar no mesmo barco que eles. E se Tu está no barco, Senhor, o barco não afunda. Senhor, dai-me esta graça hoje. Que os meus olhos estejam fixos em Ti. Não importa a tempestade que esteja acontecendo. Tu está no barco da minha vida. E Tu é aquele que cala a tempestade. Cala essa tempestade, Senhor. E me faz. Me faz, Senhor, confiar tanto em Ti. Não tirar os meus olhos de Ti. Na certeza de que contigo eu supero todo e qualquer desafio, crise. Não existe nada que Tu não possas. Quem é este que até a tempestade, o vento lhe obedecem? Esse é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Eu Te peço essa graça. Sobre mim e sobre todos. O que estão vivendo essa oração profética. E a cada um que o Exército de Deus ainda vai entregar hoje. Abençoa. Com essa certeza que só Tu podes dar. Amém, Senhor. Nós continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leva o Teu Jesus poderoso. Leva Ele para entregar que cada um vai superar qualquer crise. É com Jesus. Leva. Compartilha. Compartilha. Se inscreve no canal. Aperta o sino. Eu oferto a vida de cada inscrito aqui no nosso canal. No nosso apostolado. No altar do Senhor. É Ele quem te abençoa. E abençoa também a Tua família. Se inscreva aqui no canal. E vem com a gente. No nosso Exército de Deus. Esse grupo de oração cheio da graça do Senhor. De segunda a sexta, 12h30 ao vivo. Não perde tempo. O Senhor está te convocando. E é para transformar a Tua história. Amém? Toma posse. A paz minha amada e meu amado.